Este jogo neste computador é tão mau. É pior do que o original. Já está com desculpas. Ainda bem que eu pus um delay agora no Baseball Bet, se não o seu cartário já... Ah, isso vai correr tão mau. Não, não vai. O que você quer dizer? Vai correr mal é para mim. Por outro, se calhar o que o Tiago estava a dizer, de metermos um delay no swap. Isto é a bandeira da Suíça? Da Suécia então, Imin. Ah, da Suécia talvez. Isto cheira-me a país nórdico, mas... Ah, da Suécia sim. Eu acho que a Penlândia tem branco na bandeira. Tenho que ir para a frente com uma agria. Eu acho que é da Suécia, putz. Eu acho que sim. Eu vou querer a minha ribanja, se quer, pessoal. Ai, Jesus... Ah, putz, ia arremetando. Ia arremetando. Mesmo ali no buraquinho, opa. Até agora. Vou-te já dizer que isto não vai funcionar, putz. Funciona com arco. Funciona não. Só preciso de um bocadinho para eu me pôr do lado direito. Ah, agora não vai funcionar. Ah, não consigo entrar. Espera para baixo para o que funcione. Acho que vai bater na relva, infelizmente. Infelizmente, para mim, não é? Olhem para o play. Olhem para o play. Oh, fuck. Eu ia ao Epsilon. Está mais perto da água e pronto. Não dá. Ele está ali preso no bico da relva. Putz, a relva é tipo o melhor feature de Worms, ok? Ai. Nice. Nice. Eu dei um eito ali que ele falta para trás. Lá está. É por causa da relva, tipo. Porque a relva conta como se a gente tivesse a subir e a descer bué rampas e bué merdas estúpidas. Estás a ver? É muito difícil, putz. E então, David, consegues adenhar o meu próximo boneco? Diz-me que meteste a ordem toda. O primeiro foi o loot 1. Mas a seguir foi o loot 5. Ah, ele trocou a ordem, putz. Já viste, ele trocou a ordem. E agora devia ser Kay. Sei lá, vou dizer que é o 3. 5 não é, pelo menos. 3 L do meu fogo. É assim ó, nenas. Eu acho que tu devias ir ao Epsilon porque é uma kill garantida. Deixas o R&D em paz. Por essa lógica, ir ao HR que é uma kill garantida. Ou ir aos dois. O loot 1 tem o loot 1, David. Vocês querem ver? Olhem só o Alpha a ficar já fluido. Vai falhar. Não, não vai acertar. Pois vai. E por um buraco. Agora corta dessa parte do vídeo. Escolhes o mesmo mapa. Depois bota, estás a ver. E fazes isso bem. Depois cortas ao Deus para o vídeo. O David também salta por cima de mim. Ah pá, eu não queria. Eu queria depois saltar para a tua direita. Só que fiquei tão embasbacado a ver o caminho da granada que perdi bastante tempo. Esqueceu. A hora eu empurrares aí esse gajo para baixo e depois explodir com a caixa. Agora não gosto de seguir o que o Tiago diz. Ah fuck. Come on, Helva. Why are you doing this to me? Riff. Achei que vai acabar um para mim também. Riff. Cento e quintos amas. Eu digo noventa. Tu és mais forte. Oh well. Que grande console que isso me dá. Se quiseres ser próprio, põe no jetpack e apague as duas. Não, não, não. Estás a sentir o pânico. Estás a sentir o pânico. Estás a sentir o pânico. E aí Tiago? Olha o relógio. Olha o relógio. Olha o relógio. Tic tac, tic tac, tic tac. Não. É meu fogo. É meu fogo. Sério que fiquei ali. Ai. Ai, o jogo parou para mim quando ele estava a deixar e aquilo ficou na árvore. Parecia que tinha ficado na árvore. Ah, não, não. Ah, ok. Os jogos de 1998 costumam ser assim. Mas já acho que não. Acho que não é certo. Ai, e tu... Mas se fosse o ente, ela salta para trás. E então, nenas. Como é que isso vai, pãe? Diz aquilo, pãe. Diz aquilo. A sério que vais fazer isso? Ai. Não levar damage? Não levas damage. Não levas damage. Não levas damage. Não levas damage. Consegues, consegues. Acredita em mim. Eu acho que levas. Sabes? Eu pensei assim. Se eu levar não há problema. Porque eu morro e explodir com ele. Mas vês, ó. Quando for eu a zer alguma coisa, ele te agasar. Não consegue um input. O que eu apanhei? É um double damage. É um double damage já. Não levas. É que já nem quero ir ao boss. Cru boss. É que já nem quero ir a ele. Acho que vai ser mesmo double damage e banana. Não, não, não. Lá está, Tiago. Isto vai ser double damage ou qual é assim? Já, já. É double damage. Não, não. Não, não. E porquê que foste para baixo? Não, não. Estão ouvindo a mim e não me não sei onde é que ela está. Que buraco no meio do mapa, puto. Olha para aquilo. Que buraco. Que buraco. O Nenna está reduzido a uma worm com o vídeo. Eu estou reduzido também a uma worm neste momento. E o que é que aconteceu? Eu pensava que estava a ganhar, meu. Que pro play. Puto. Cala a ti e mata o gama. Yeah, yeah. Foi completamente skill. Pura. Yeah. O Zé está a seguir. Ai. Por isso só sais e eu o matas. Ai o jetpack a ser gasto. E o que eu apanhei. Isto pode estar descansado. Ele a ter apanhado um donkey. Não, não. Só se fosse um donkey ele não apanha a corda, puto. Come on. Ok. Vamos esperar que a casta chegue. Ok. Já está o máximo longe de mim que pode estar. Ai. Super banana, puto. A sério que não caíste lá abaixo? Come on. Fica aí em baixo. Não se baixa. Não é assim muito mal. Ah. Queria apanhar só a caixa. Seja só que se matasse aí também matavas a outra provavelmente. Ah. Yeah. Mas tu vais matá-lo a Newey agora. E que é Neonens? Eu acho que nos devíamos unir. O boss está em primeiro e tem ali vida ao lado dele. Desculpa mas acho que eu usei isto para aqui e foi a minha resposta. Desculpa. Desculpa. Eu deixei de perto tudo a vida. Tu agora podes matá-lo para ti. Yeah. Exato. Eu não vou nada a morrer este turno. Ele não consegue chegar a ti. Fiquei aqui preso, friend. Bora lá fazer tréguas. Ok. Pronto. Se calhar o fogo aí. Nem para a onda. Ia Jesus pute. Ixi. What the hell? Eu não percebo. Eu pus a set em cima de ti. E não havia vento. Ah pá. O problema de fazer isto é que imagina. Se eu abrir caminho. E lá está isto. Não abre caminho. Ok. Então também não quero abrir mais caminho. Portanto bora mandar aqui um tiro. Mas se mandares um tiro. No loot 1 não acertas. Nós fizemos uma coisa. Yeah. Não sei. Não sei. Ai. Olha. Parece um testificate do Minecraft. Hum. 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 Eu penso que é aqui. Tiago. Abandones Tiago. Ah. Seguríssimo. Come on. Ah. Fogo. Bem. Get here. Puto. Quantos ataques globais é que este boss vai sobreviver. Uh. Tiago. Sorry. Oh well. Ainda há a possibilidade de ele fazer as neiras. Para trás. Exposto. Assim uma melhor arma do jogo malta. Ai. Que é isto? Ai. Ok. E agora? Agora estou aqui muito mal. Vamos lá. Acaba lá. Isto está o homem. Uma granada. Um missile de uma granada. Sure. Ai. Acho que já fui. Não. Não faço. Ah. Oh. Oh. De lado. Ah. Agora é fácil. Eu tenho aqui a melhor arma do jogo. Agora é assim. Eu vou lançar isto para cima. E uma de duas coisas vai acontecer. Ou isto me vai matar instantaneamente ou tu morres. O que é que achas? Não há muito Pathfinder feito. Já. É tão perto. Ok. Havia uma chance. Não havia muito. Não era muito difícil. Hr. Hr. É isto? Não. Nunca na vida, Frank. Eu sei. Mas quero experimentar. A sério é mesmo que isso acerte lá no buraco. Eu acho que isso não é que cai ao pé do hr. Ah. Fuck. Eu acho que vais fazer dano nos teus de cima. Já. Ah. Eu sou sério. E vai cair para cima do outro. Muito bom. Quase. 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 Pensei que fosse-se empurrá-los todos para cima da vela. Estás a ver? Ah. Por acaso. Pode. Pode. Ai. Ele vai-se ter empurrado ele e o gama por cima da mina. Tal. Ah. Ah. Quase. Ah. Talvez muito também tenha partido ali. Ah. 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 二 barretti iria prontes. Ah. 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 Este é de barretti natal que ele me deixa. Ora bem. Isto é na boa porque eu ponho isto aqui, e ele vai cair… À direita. Vou cair ali no boraco da direita ao lado do vosso. Ah, que isto não furou um coiso, putz. Ah, ele está muito pertinho. Padre, man. Pá, encolhe isso, para isso se redar mais, man. Por amor de Deus. Parece um mongo. Não arrepentes contigo próprio. Eu acho que não vai dar damage suficiente. Ai, Júlio, está falhado. Isso é com muita força, putz. Ai, Jesus, como é que... Acho que isto não o mata. Estava à espera que matasse, mas ficou longe demais. Só que o Korda não chegava mais longe. Deixa-me fazer a minha estratégia. Olha, isto é assim, ele escolhe o paraquedas. Qual é que é a ideia? O paraquedas ativa sozinho, se tu resvalares... Faz isso para a direita, meu! Por que é que isso foi para a esquerda? Por que é que faz isso para a esquerda? Faz isso para a direita. Não, mas ele dava mais damage. Queres ver um Kobe para o Beta? Para o Zeta, para o Beta. Para o Beta, para o Zeta, para o Beta. Estava a ver os nomes, está bem mal. Direitinho, friend. Foi melhor que há bocado de David, não é verdade. Isto também não era difícil. Isto também não era difícil. Ia, putz, quem é que achas que o David vai, putz? Aos dois. Claro. Isto não me vai fazer danos de merda. Ai, ai, eu rio tanto. Por favor, por favor, não damage. Ah, puta sério. Por que é que eu não disparei primeiro para o Alpha? Estou de primeiro ao Alpha, vindo. Sabes mexer. Sim, eu sei. Em retrospectivo, tipo, I'm dumb as shit. Sim, esposa. Olá. Olá. Olá, então. Os erros é bem complicado. Eles dizem talinha e depois dizem, tipo, não conseguiram fazer parse daquilo e tu... E eu quando olhava para o meu código aquilo parecia bem, ok? Estava, tipo, direitinho. Estás a ver? Estava a meter os argumentos para lá. Isso é um bom sistema de erros. Hum? É um bom sistema de erros. É, exato. Eu acho que isto funciona. Ah, quer dizer, tens low gravity. Que a low gravity não sei. Esperemos que sim. Não. Exatamente para o mesmo sítio. Mas agora estão lá dois para isso, sabias? Pensa nisso. Ai, já existe. Ah, meu, a sério? Estar, o meu chapéu foi-te. Ai, sai daqui! Não, sai daqui! Não, sai daqui! Olha, isto foi pro-play. Completamente. 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 Calculado. Ai, eu deixei o loot de três vezes. Como é que é possível? Completamente calculado. O que foi o snapinho aquilo? Em retrospectiva, por acaso, não fizeste bem. Porquê? Ali o C.U. e o Zeta estávamos melhor. Mas... A ideia é acertar no under. Ei, é meu, a sério? Ai, não. A sério! A sério diga-o, pude! A sério diga-o que eu sei que ele fica ali! A sério diga-o! Eu estava a olhar para o caraças, e não consegui proteger-me. Fiquei com as duas minhocas de uma lado da outra. Qual é a resposta aí, David? Super effective! Ah, não, mas... Oh, nice! Não consegui explodir-a logo, porque levei dano... Acho que... Ora bem, o meu plano inicial me altera. E eu tipo, ficar sozinho ali do lado direito, estás a ver. E matar as Worms. E entretanto, neste momento, tenho o boss rodeado por três Worms deste merdas. Isto vai correr tão mal por isto. Ah, isto não vai funcionar. Ai! Ai! Ah! Vou agora usar a minha estratégia preferida. Estou a ver o mapa todo ou não, David? Eu vejo. E tu, nenas? Ah! Estás a ver! Toda a gente, toda a gente está a jogar com... That's not fair! O gajo que também joga com o superfeito para ver onde é que a câmera muda! É bem injusto! Deixa eu ouvir, David, deixa eu ouvir. Ia gerar uma coisa. Ah, tal. Que ele ficou exatamente no mesmo lugar. Pai, eu penso que não preciso estar a gastar as super armas. Estou a descobrir grande a cena, putz. Se tu estiveres na bazooka, se tu carregares no enter, antes de carregares no espaço, que a bazooka, ela faz uma espécie de fim. Estás a ver? Estás a ver? Caiu para dentro da água, putz! Se não fosse aquilo, eu sobrevivi, putz! Ele levaste 42 damage até agora. Ele está do loot para ti, mais ou menos. Do loot para ti, diz o gajo cujo todas as Worms se chamam loot. O que tu vais fazer? Estou tão mal para mim? Nice, vais matá-lo. Olha onde ele está! Olha onde ele está! Estás a vê-lo? Não. Estás a vê-lo ali no centro daquilo que está a flutuar no ar, naquele balões estúpido. É, putz! Se eu parasse levada no meu próprio coquetel molotov, era mesmo incrível. Só para dar uma olhada. Estás a ver! Que porra! Que porra! Esta última foi só mesmo para garantir. Agora, daquilo é damage ou não? Não. Isso não vai funcionar! Pois não. Já. Tinhas de cortar mais de para trás. Não, tinha de estar em cima daquilo, se tivesse em cima daquilo acho que conseguia. Hum. Então vamos tentar, vamos tentar fazer a mesma coisa que o Nenas fez. Vá. Isto que não me aterra aos pés e está tudo bem. Pelo menos estás numa posição melhor que... FAC! NÃO! O que é que é? Calma. Está tudo bem. Isto está tudo parte de um plano. Eu estou só a abrir caminho até à água que é para depois mandar um missile teleguiado para onde ele está. Mas eu não vou tentar. Pai, qual é o ponto? Tipo, não me vais conseguir atacar, meu. Eu não fiz ali uma coisa muito bem, mas antes. Fica. 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 Tu querias fazer ainda resulta. Porque agora... Espera, I got another plan. Bem, bora. Agora é uma questão da Relva a me salvar. A sério? A sério que tu já tinhas isso? A Relva é impossível. A Relva é impossível. Como é que tu não saíste do sitio? MVP. A Relva é o MVP.